Que tudo é extremamente grave, seria um absurdo que fosse qualquer homem, seria um absurdo que fosse qualquer homem e qualquer pessoa que fizesse isso. Mas estamos falando do Evandro Guedes, inclusive se você abre o site da Alphacom, que é essa empresa, tem vários, tem livros dele lá, tem palestras dele, tem cursos online que ele oferece. Após toda essa repercussão, porque além de ele falar de cometer um crime, ele ainda fala, ele tem um momento que é tão horroroso que ele fala assim, o corpo chegou quentinho, mas aí se ele começar a esfriar você tem uma técnica, você pega um secador de cabelo e você esquenta o corpo. E esse vai ser o dia mais feliz da sua vida, ele fala isso. É crime, ele fala no vídeo, é, você mexeu com a honra do cadáver, admite, mas vale o crime, ele fala. Vale o crime, ele faz isso num curso para futuros policiais militares. Não sei quantas pessoas ouviram esse vídeo, quantas pessoas receberam esse, entre aspas, ensinamento dele horroroso nesse sentido. Bom, após toda essa repercussão, o Evandro Guedes negou numa transmissão ao vivo no Instagram que tenha defendido o crime. Ele falou que citou um exemplo de vilipêndio de cadáver, que ele estava citando o que seria um crime. Em 2020, a Alphacom divulgou uma nota para informar que o ex-policial havia deixado a escola, mas ele aparece em vários anúncios da escola, recentes, divulgados. Ele é próximo, inclusive, da família Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho já apareceram em vídeos ao lado desse ex-policial. E aí, Sakamoto, começa até com você que ficou ali na hora que você viu o vídeo abalado, né? Não sei se você já tinha assistido na íntegra esse vídeo ou não, mas se você já refletiu sobre esse episódio. O fato de ele estar dando um curso para futuros policiais militares traz ainda mais gravidade, não? Fabiola, esse cursinho, o cursinho que exalta a necrofilia, ele é uma escola do crime para futuros policiais. E não é só por causa desse caso, não. De tempos em tempos na imprensa, a gente é surpreendido com ânsia de vômito dado diante de vídeos que surgem da Alphacom. Então, esse não é o primeiro caso e esse não vai ser o último caso. É uma escola do crime para futuros policiais. Para além dessa questão, dessa exaltação da necrofilia de corpos de mulheres mortas, que depois ele diz que não falou, ou seja, além de tudo, tem um marunaco de covardia muito grande, que na hora que o negócio repercute, ele fala, não, não era bem assim. Vamos lembrar que no ano passado, quando teve o caso do Genivaldo em Sergipe, quando teve aquele trabalhador que foi parado com uma moto, ele foi colocado no porta-mala de um carro da Polícia Rodoviária Federal e policiais rodoviários federais jogaram uma bomba de gás dentro do porta-mala, asfixiando, transformando o porta-mala da viatura numa câmara de gás, o que aconteceu? Começou a circular um vídeo em que o professor da Alphacom contava para alunos que pretendiam se tornar policiais? Como produzir uma câmara de gás utilizando uma viatura? O vídeo foi recuperado pela Ponte Jornalismo em 2016, ele é um vídeo chocante, a pessoa fala assim, olha, nesse interim que a gente ficou lavrando o procedimento, estava na parte de trás da viatura e ele ainda tentou quebrar o vidro. O que a polícia faz? Ué, abre um pouquinho, joga o spray de pimenta, ataca dentro, foda-se, é bom pra caralho, sabe? Ah, ficou com pena, abre de novo, tortura, né? Ou seja, olha um vídeo, isso é o que é ensinado na escola. Ensinou-se como fazer uma câmara de gás, que depois, eu não estou falando que tem uma relação direta com o caso do Genivaldo, mas ensinou-se a fazer uma câmara de gás através do mau exemplo, fez apologia à tortura, agora tem essa questão horrível, horrenda desse caso, e não é simplesmente isso não. Tem outros casos, em uma outra aula, um professor de vídeo, eu assisti essa aula, ele diz o seguinte, nada como uma tortura bem aplicada pra entregar onde está. Se você não tortura, deixa comigo, eu faço isso, não tem problema nenhum, minha consciência é livre e leve, eu sou bom nesse troço, né? Eu torturo, tortura, curta, direto e reto, né? O fundador da empresa, relatando casos de agressão no estádio de futebol, ele usa pra tratar do pessoal mais pobre, que assiste o jogo, chama de criolada, chama de favelada, né? Ou seja, diante de uma falta de regulamentação devida desses cursos preparatórios, ô Fabiola, o que que acontece? Eles acabam ficando livres pra fazer o que que eles quiserem, inclusive serem escolas do crime. Presídios são escolas do crime pra dentro, entre paredes. Agora, o que que esse cursinho faz é ensinar pessoas que querem fazer parte da carreira policial, que é uma carreira honrada como qualquer outra, ensinam o pessoal a fazer coisas que são crimes, que são crimes, inclusive, tolerados por uma parte, né? Desse pessoal, né? Então, o que que acontece? Já passou da hora, muito tempo, aliás, só pra lembrar, Fabiola, não é de hoje, né? E não é só os professores, né? Foi uma palestra do cursinho OFACOM, em julho de 2018, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que pra fechar o STF bastava um cabo e um soldado. foi naquela palestra, foi uma palestra pra OFACOM. Ou seja, é um local onde há sistemático cometimento de crime. As autoridades vão ficar em silêncio? Você analisa esse episódio desse ex-PM num cursinho para futuros policiais militares e que tipo de punição ele deve ter? É, o mais triste é isso, né, Fabíola, que nós estamos lidando com um sujeito cínico, covarde e criminoso, né? Esse Evandro Guedes, professor desse cursinho de deformação de candidatos à policial, ele comete o crime, admite que está cometendo o crime e faz isso porque a pena é risível. Um a três anos de cadeia, isso vai se converter em serviços à comunidade, vai, nunca vai dar cadeia, né? Cadeia no Brasil, a pessoa corre o risco de ir para a cadeia quando as penas superam a marca dos oito anos, né? A condenação supera a marca dos oito anos. Ainda assim, há uma série de subterfúgios que, por vezes, tiram os personagens da cadeia, os criminosos, né? Agora, aqui, o mais inusitado, primeiro o fato de que a constatação de que um personagem abjeto como esse revela que a mulher no Brasil não está livre da violência nem depois da morte, né? Isso é muito triste de observar. A segunda constatação triste, deplorável, é o fato de que nós estamos falando de um personagem que é ex-policial militar. Então, esse Evandro Guedes já vestiu farda, já portou arma, já conviveu com cadáveres. Quantas vezes ele há de ter cometido esse crime cuja apologia ele fez nesse curso, né? É um ex-policial militar. E, às vezes, a gente tem dificuldades para compreender por que que, no Brasil, um certo tipo de policial se confunde com bandido, né? Policiais se comportando inadequadamente, torturando pessoas, cometendo violações em série. A gente tem dificuldade de entender, mas não é difícil de entender. Se você observa que, desde a formação do cursinho que prepara o sujeito para entrar na polícia, até a formação que ele recebe quando ingressa na polícia, uma formação baseada na violência, na reação desmedida, sempre baseada na força, você percebe que o comportamento da polícia orna com a formação que o policial recebe, que vem desde o cursinho até a formação pós-aprovação no curso para a polícia militar. Então, é preciso virar do avesso a formação do policial no Brasil. E esse personagem aqui, ele precisa sofrer algum tipo de consequência, né? Ainda que a pena seja risível, ridícula, é preciso processá-lo, é preciso condená-lo e é preciso consultar um especialista, Fabíola, porque há de haver aqui um crime adicional, além desse de apologia à necrofilia, né? É um personagem muito descarado para que a sociedade o ignore. Então, o Ministério Público precisa tomar as suas providências e verificar se não há aqui agravantes que possam levar a uma punição maior do personagem.